Ok Isso vem 5,4 Pedro Ok Sim 5,4 Pedro Ok Esse é o Pilar da casa Esse é o 4 Ou não sei se as pessoas estavam preparadas para isso Mas isso sim Esse é o cara na casa Come on Não sei Como é que vou te explicar Tudo o que eu sinto é No coração tem boi de mambo Que nunca sai pela boca Não sei porquê Mas você é mais doce do que cana de açúcar Beleza misteriosa mesmo com poeira Você nunca fica busque Em beleza essa dama está fricamente longe Alguma coisa me diz que alguma coisa tem que acontecer entre nós Como descalado show dessa dama eu já estou a desconfiar Eu acho que não tem boi de mambo Mas não quer mostrar que já amarei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque eu posso sentir Oh Ooh Certo Eu posso sentir calor Que frio de me All right Porque eu posso sentir Sim Que frio de me Más frio de me Vou te falar de todas as coisas bonitas escritas por Agostinho Neto Quando estou contigo sou capaz de encontrar beleza até no rio seco Em beleza essa dama está fricamente longe Alguma coisa me diz que algo vai ter que acontecer entre nós Como descalado o show dessa dama eu já estou a desconfiar Eu acho que ela também me queima não quer mostrar que te amare Vamos, vamos, vamos O que eu estou a sentir muito melhor Eu senti calor e frio também O que eu estou a sentir muito comigo não sou Eu senti calor e frio também Mais do que a minha B26, mais do que o tubarão X, vocês não são mix Mais do que o Louis Vuitton, mais do que o Moixendon Essa dama está mais do que o Dom Morena tipo branca latina Essa mulher tem mais suerte do que a marca platina Ela é a vitamina, a minha proteína Essa dama cura mais rápido que o dedo Meu pico que está comigo é sequeta Carga Meu povo, meu povo que até comigo é sequeta Não é essa vida melhor Há quem não há quem competes O prato capetece Tu és a mulher que me enlouquece Aquela que nunca me deu estresse Eu te amo, vê se não esquece 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 Eu estou e будva de calor e frio também Que frio também O que eu aguento é quase um agony Estamos negados Estamos entre calor e isto E frio também E frio também